O oitavo e último painel simultâneo deste congresso vai tratar sobre a segurança jurídica. O tema é princípio democrático basilar na construção da resolução CNPC 11 de 2013. Estamos aqui com o advogado Roberto Messina. Advogado, como a segurança jurídica impacta a sociedade? A sociedade é uma convenção, a vida em sociedade é uma convenção. E como toda convenção, ela exige regras para o seu estabelecimento, a sua harmonia. Se eu, quando crio essas regras, não asseguro que essas regras serão respeitadas, que elas preservem situações constituídas, direitos adquiridos, eu não transmito a segurança que ela precisa dar da estabilidade das instituições e, portanto, permitir a continuidade desta vida em sociedade de forma harmônica. Daí a importância deste elemento. Segurança jurídica na construção de qualquer norma que venha a regulamentar qualquer setor de atividade humana. Qual foi a conquista na superação da resolução CPC 06 de 88 pela resolução CNPC 11 de 2013? Então, Daniela, o principal problema, na verdade, que a gente estava lidando aí passava por essa questão da segurança jurídica. Nós estávamos com um desafio de substituir e atualizar um marco regulatório que era dos mais longevos do segmento, a resolução CPC nº 6 de 88, como você acabou de dizer. E ela foi construída numa época em que o mundo era diferente, as premissas adotadas na estruturação do sistema de previdência complementar eram absolutamente inovadoras e elas vieram se aprimorando ao longo do passar do tempo, como acontece numa relação jurídica de longa duração, que é a da previdência complementar. Você tem um período muito grande de acumulação de recursos, depois um período muito grande de fruição desses mesmos recursos. Daí que mexer-se em algo que estava estabelecido há muito tempo, ainda que por força desta longevidade não atendesse mais as finalidades que dela se esperava, porque o marco regulatório estava superado pelos fatos sociais que acabaram incidindo sobre este mercado de previdência complementar, era um assunto muito complexo, porque sempre envolve aquela coisa de se vão mexer, vão mexer com o meu direito, vão me impor obrigações, eu vou sair perdendo. Então, todas as partes envolvidas, patrocinadores, entidades, representantes de participantes, o próprio Estado, que é um Estado garantidor, ficavam apreensivos, de modo que essas conversas, na verdade, foram retomadas em 2005 e efetivamente demandaram os últimos dois anos para que se conseguisse aprimorar, se chegar num ponto de convergência que satisfizesse a todas as partes e as partes percebessem que nesta alteração o principal objetivo era proteger o participante, proteger o sistema e não simplesmente fazer uma alteração casuística de norma. Por que a retirada de patrocínio não põe em risco o sistema de previdência complementar? Olha, muita gente pensa que o tema não seria importante de ser tratado, porque, afinal de contas, ele corresponderia a uma saída do sistema, retirada de patrocínio, seria, em princípio, uma ideia que se contrapõe ao fomento, ao crescimento do sistema. Mas, na verdade, a questão não se deve ser colocada desta forma. Toda vez que eu entro em algum tipo de atividade, eu preciso saber quais são as características dessa atividade, como é que se entra, como é que se mantém e como é que se sai. Isto é da vida, isto é uma regra natural. Então, quando você precisa, você tem em mente que a clareza das regras é um ganho para todos, você começa a tratar de uma forma não preconceituosa as diferentes partes que compõem o todo, no caso, a previdência complementar, que também tem uma faceta, que é a retirada de patrocínio. Uma hipótese possível, uma vez que nenhuma relação jurídica é feita para se manter eternamente. Embora a gente, às vezes, até queira, nós precisamos ter uma alternativa, porque nós estamos lidando, na verdade, com acordo de vontades, e as vontades podem, por inúmeras razões legítimas, serem alteradas ao longo do tempo. Essa retirada de patrocínio, então, gera bastante dúvida ainda? Ela, a retirada de patrocínio é um dos temas que precisa ser melhor esclarecido perante a população de participantes assistidos e também perante a sociedade como um todo. Ela não gera dúvida em si com relação aos processos que foram agora aprovados. Na verdade, se procurou objetivar, então, se você olha para a norma, você enxerga nela um roteiro. Como eu fiz na minha apresentação, eu trato como se fosse um desses joguinhos de quebra-cabeça, lúdicos, em que você tem as instruções que devem ser seguidas para que você consiga percorrer todas as casas necessárias a atingir este objetivo. No caso, seria a retirada de patrocínio. Então, as dúvidas são naturais quando a gente interpreta uma norma, mas esta norma procurou afastar o máximo possível questões subjetivas para, justamente, permitir uma compreensão mais fácil. O que eu digo que talvez precise de um maior esclarecimento é essa parte inicial conceitual de que a retirada de patrocínio em si é um dos tantos temas de Previdência Complementar que merecia ser atualizado no seu marco regulatório. Muito obrigada pelas informações, Roberto. Obrigado eu pela oportunidade de estar aqui com vocês, esclarecendo mais esse tema ou tentando contribuir para o debate e, enfim, para o crescimento do nosso sistema que contém em si mesmo uma ideia tão fantástica da Previdência Complementar. Obrigado, Daniela. TV Abraap no 34º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.